Cleberton, de 24 anos, sai do interior de São Paulo para visitar a família no Pará. Até aí tudo bem, né? Até aí, uma visita de família normal. Mas a viagem que deveria ter acontecido no dia 20 de junho, para a surpresa da esposa dele, dias depois, os parentes entram em contato dizendo que não tinha visita nenhuma marcada. O que aconteceu com esse homem é um mistério. O repórter Aguiar conta pra gente os detalhes. Vamos ver. Uma mãe angustiada que esperou anos por uma visita que não aconteceu. O meu único medo é de não encontrar. Mas eu sei que meu filho tá vivo. Eu sei, meu filho tá vivo. Só preciso entender que ele não entrou em contato. Talvez ele esteja em algum lugar que não tenha como. Ou com vergonha, ou com medo. Uma família despedaçada, perdida, sem saber mais onde procurar. Você vê na família das pessoas acontecendo, você acredita que... Você imagina a dor dela. Mas você só sabe... Quando passa. De fato, quando você está dentro. Cleberton Felipe, de 24 anos, trabalha no Quarte da Cana, no município de Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo. E mora com a esposa, Daimara, na cidade vizinha, em Porto Ferreira. O Cleberton é natural de uma cidade pequena, do interior do Pará. O nome da cidade é Santo Antônio do Guamá. Em 2014, quando ele tinha apenas 19 anos, ele chegou pra mãe e disse assim... Mãe, eu vou me mudar. Eu vou sair desse estado. Vou em busca de um bom emprego, de um bom salário. Quem sabe assim eu dou melhores condições pra senhora e pros meus irmãos. O Cleberton tem dois irmãos que ficaram lá no norte do Brasil. Ele, então, foi se mudar pra o Ceará. Ficou, durante um tempo, há três anos, ele resolveu mudar de novo de estado. E aí veio morar aqui no interior de São Paulo, onde conseguiu emprego no Quarte de Cana e, às vezes, também, apanhando laranjas. Pra algumas empresas aqui da região, inclusive, com a ajuda de algumas pessoas que ele conheceu assim que ele chegou aqui no interior de São Paulo. Como é que era a vida de vocês? Normal, uma vida normal, de um casamento normal só, que com essa distância entre a semana, mas isso era normal. Como é que era essa distância? A senhora estava me explicando que você, normalmente, se viu só nos finais de semana? Como é que funcionava? No final de semana. Ou seja, dia de semana a senhora ficava aqui... Aqui e ele lá. E ele lá. Por um emprego. E o Palmeiras, na cidade vizinha. Isso. No final de semana vocês se encontravam. Ele ficava quantos dias aqui no final de semana? Sábado e domingo e vim embora. No domingo. Então ele chegava sábado e no domingo. Ficava pouco tempo junto. Pouco tempo junto, mas a gente tem que esforçar para ter um fruto no futuro. A última vez, inclusive, que ele foi visto pela esposa, ele tirou quase todas as roupas do guarda-roupa e colocou dentro de uma mala. Ficou apenas uma peça. Justamente a peça que ele tinha trabalhado naquela semana. Juntou as roupas, colocou em uma mala e aí assim ele foi para a Santa Cruz das Palmeiras. Porque na segunda-feira ele tinha que voltar ao trabalho cedo. Daimara é cubana e está no Brasil há pouco tempo. No final do ano passado, os dois se encontraram em uma festa, se apaixonaram e começaram a namorar. Em fevereiro, eles decidiram se casar. Uma cerimônia simples, mas que reuniu alguns amigos. Para Daimara, a união foi a realização de um sonho, que ela não quer ver interrompido. Eu acho que a gente tem que ser positiva e pensar em coisas ruins, porque eu acho que quando a gente pensa em coisas ruins, traz coisas ruins. Cleberton está desaparecido desde o dia 20 de junho. Ele planejava visitar a família que mora no outro extremo do país e não via há muito tempo. Ele falou que ele ia lá em Palmeiras para receber, para fazer um viagem lá em Pará. Para visitar a família. Para visitar a família. Seria uma surpresa para vocês? Eu acredito que ele era bem capaz de fazer isso. Pelo fato de meses eu enchi uma laje e a gente falou por vídeo e eu mostrei para ele, olha, eu enchi uma laje. E eu acredito que ele, aí, ele falou, mãe, vai dar tudo certo. Aí, eu acredito que ele faria essa surpresa, sim. Daqui do interior até a cidade dele, lá no interior do Pará, são 2.600 quilômetros de distância. Para chegar à cidade natal, ele tem que passar pelo sul de Minas, Triângulo Mineiro, cortar todo o estado de Goiás, passar também pelo Maranhão e quase atravessar todo o estado do Pará até chegar à cidade dele. Então, para chegar lá, para visitar a família, ele precisaria de uma certa quantia de dinheiro e isso ele não tinha. Então, antes de desaparecer, ele chegou para a esposa e disse o seguinte, estou com saudade da minha família. Já tinha 3 anos que ele não via nem a mãe e nem os irmãos. Vou pedir conta na empresa e com o dinheiro, vou visitar a minha família e depois, quem sabe, você vai. Ou então, eu volto aqui para o interior de São Paulo. Ele esteve na empresa, conversou com o chefe dele, que ficou de acertar as contas. Só que ele não voltou para receber o dinheiro. Mas um detalhe chamou a atenção do chefe do Cleberton. Ele apresentava alguns ferimentos no rosto, muitos hematomas espalhados pelo rosto e tinha um braço fraturado. O chefe, então, perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele disse apenas que tinha se desentendido com 3 rapazes e teria sido espancado por esses 3 homens. Só que ele não quis dizer para o chefe dele nem quem eram essas pessoas e nem qual foi o motivo do espancamento. Estava com as sobrancelhas e tinha o braço quebrado e algumas escoriações pelo rosto. E ele perguntou o que tinha acontecido. Ele falou que 3 jovens tinham batido nele. Mas ele não me relatou mais o porquê do que tinha acontecido. Mais nada. Dona Acione conta ainda que o filho é muito vaidoso e orgulhoso. Gosta de se vestir bem, cuidar do corpo. Por isso, ela tem medo que ele tenha decidido desaparecer com vergonha de ter sido agredido e não ter podido fazer nada. Ele sempre foi muito vaidoso. E eu acredito que ele tenha, devido o que houve, se realmente tiraram as sobrancelhas dele. Ele deve ter ficado com muita vergonha. Ele nunca queria entrar em contato comigo. Toda vez que ele falava comigo, eu queria ver ele. A gente falava pelo vídeo. Deixa eu te ver, menino feio. Aí ele mostrava. Ó, mãe, estou malhando. O problema é que ninguém tem mais informações sobre essa suposta briga. E quem seriam os agressores? Daimara tentou falar com o marido nos últimos dias. Ligou para o telefone celular dele várias vezes, mas não conseguiu contato. Cai direto na caixa postal. Ela só percebeu que algo errado havia acontecido depois que a mãe de Cleberton entrou em contato querendo notícias do filho. E essa ligação fez com que o mistério do desaparecimento do Cleberton só aumentasse. Vamos ao caso do Cleberton, então. Imagina só, ele sai daqui do interior de São Paulo, supostamente para visitar a família no Pará. Só que ele não foi. E a família dele lá do Pará liga aqui para São Paulo dizendo, escuta, vocês sabem do Cleberton? Ele não deu mais notícias. Aí a família de São Paulo diz, não, o Cleberton está indo aí para o Pará. Para visitar vocês. Quem está mentindo nessa história toda? Vamos seguir com a reportagem inédita. Ele sempre foi muito vaidoso. E eu acredito que ele tenha, devido o que houve, se realmente tiraram a sobrancelha dele, ele deve ter ficado com muita vergonha. Ele nunca ia entrar em contato comigo. Toda vez que ele falava comigo, eu queria ver ele. A gente falava pelo vídeo, deixa eu te ver, menino feio. Aí ele mostrava, ó mãe, estou malhando. O problema é que ninguém tem mais informações sobre essa suposta briga. E quem seriam os agressores? Daimara tentou falar com o marido nos últimos dias. Ligou para o telefone celular dele várias vezes, mas não conseguiu contato. Cai direto na caixa postal. Ela só percebeu que algo errado havia acontecido, depois que a mãe de Cleberton entrou em contato querendo notícias do filho. O que a senhora acha que aconteceu com ele? Eu não sei. Não sei. Não tenho essa reportagem para mim. A família nem sequer conseguiu confirmar se ele chegou a embarcar em algum ônibus com destino ao norte do país. Dona Asione conheceu pessoalmente a Nora nesta semana. A mãe de Cleberton veio do Pará para ajudar nas buscas. Nós conversamos com uma amiga de Cleberton por telefone. O nome dela é Clarice e foi ela quem ajudou o lavrador a conseguir emprego em São Paulo. Eu vou tentar falar então aqui com a dona Clarice, que é amiga do Cleberton. Ele inclusive chamava ela de mãezinha, porque foi uma das últimas pessoas a falar com ele. Vamos ver aqui o que ela pode falar para a gente sobre o Cleberton. O que ele contou para ela antes de desaparecer. Vamos ver se a gente consegue falar com ela aqui. Oi. Oi, dona Clarice, boa tarde. Aguiar do Cidade Alerta. Tudo bem com a senhora? Boa tarde. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. A gente está fazendo uma reportagem sobre o Cleberton, né? E parece que a senhora chegou a conversar com ele, né? Alguns dias atrás. O que ele falou para a senhora? Ele chegou a falar para a senhora se ir embora? Como é que era o Cleberton? O Cleberton, ele era um menino muito bom, sabe? Bom, inteligente. Sabe? Carinhoso demais. Principalmente comigo, né? Porque eu era mais, assim, mais perto dele. Porque tinha outras pessoas, mas ele era mais comigo. Ele chamava a senhora de mãezinha, né? Chamava a senhora de mãezinha, porque ele estava... A mãe estava longe, né? Então, ele, como eu era muito, assim, pegada a ele, então ele estava longe de mãezinha. Com a rabenca, de mim, tudo. E ele falou se ele ia embora? Ele falou se ia deixar o emprego? O que ele falou para a senhora a última vez que a senhora conversou com ele? Não, ele não falou que ia embora. Ele só falou que ia embora quando terminasse a safra, né? Porque a gente trabalhava num prontio de cana. Aí ele disse que ia esperar terminar a safra. Aí ele ia lá ver a mãezinha dele, né? Porque ele estava com muita saudade dela, porque eles conversavam só pelo telefone. Dona Sione já não sabe mais o que fazer. Cada noite eu fico imaginando o meu filho numa rua, desorientado ou perdido, sem ter como se agasalhar, sem ter o que comer. Ninguém tem noção do que é você ir comer e imaginar que teu filho não tem o que comer. A saudade aperta ainda mais quando ela se lembra das conversas com o filho. No dia 20, ele me passou a mensagem. Eu converso, eu chamo ele de menino feio e ele me chama de vé. Aí eu mandei um áudio, tá? No meu celular, eu falei, menino feio, esqueceu que tem mãe? Como é que você está? Aí ele me mandou um áudio. Mãe, eu estou bem, só estou um pouco gripado. Porque está muito frio aqui, eu não me acostumei muito. Mas está tudo bem. E por aí, como é que vocês estão? Mãe e filho conversavam quase todos os dias. Na maioria das vezes, para ter certeza que ele estava bem, Dona Sione pedia para vê-lo em chamada de vídeo. No dia que ele me mandou o áudio, se eu estivesse em casa, eu teria visto como é que ele estava, porque toda vez ele me ligava e eu pedia para ver ele. E nesse dia que eu mandei de manhã perguntar como é que ele estava, quando ele me respondeu, eu estava em casa, só cheguei à tarde em casa. Aí estava o áudio dele, então não vi ele no dia 20, como eu costumava falar com ele por vídeo mensagem. Depois de quase três meses sem notícias, Dona Sione é a imagem de uma mãe desesperada. Meu filho, por Deus, onde quer que você esteja? Entre em contato, pede ajuda para alguém. Eu te amo muito. Eu faço qualquer coisa, meu filho, por você. Pois bem, se você tiver qualquer informação sobre o Cleberton, procure imediatamente a polícia, nós vamos acompanhar para dar uma satisfação para essa família. Essa família! Obrigado.